Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é muito especial, é a pedido de uma seguidora minha, a Lara Santos. Um beijo, Lara, ela é de Portugal e ela me pediu pra trazer alguns penteados mais chiques pra casamentos, pra fetes. E eu separei dois penteados pra mostrar pra vocês. Então bora lá aprender? Música 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 Então é isso meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, clica em gostei pra mim e não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais pra deixar aqui no bloco de informações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra receber mais vídeos como esse, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Música